O Lago de Como é um lago gigante e muito famoso na Itália. E agora eu vou te contar aqui como fazer um passeio muito gostoso e legal de um dia pelo Lago de Como. Eu sou a Michela do blog Mapa na Mão. Eu sonhava conhecer o Lago de Como. Ainda sonho em conhecer o De Garda e também voltar no De Como para conhecer com mais calma. Então, como nós estávamos em Milão, que fica aí aproximadamente 77 quilômetros de distância da cidade de Varena, que é uma das mais famosinhas aí do lago, a gente aproveitou um dia na nossa viagem de Milão para conhecer o Lago de Como. E como que foi esse passeio? Nós saímos de Milão de manhã cedinho, pegamos o nosso carro e fomos até o Lago de Como. Nós colocamos no Google Maps a cidade de Varena e colocamos essa cidadezinha porque ela é uma das principais e muito visitada na região ali do Lago de Como. Chegando em Varena, nós deixamos o nosso carro em um parque, em um desses estacionamentos pagos, que custava 1,50 euro por hora. Deixamos o carro então no estacionamento e saímos caminhando sem pressa, sem lenço, sem documento, por aquela cidadezinha que é puro charme, conhecendo e apreciando cada construção, passeando por bequinhos, por ruelas, até chegarmos ao lago que tem ali vistas deslumbrantes, bonito mesmo, é um lugar lindo para tirar fotos. Aproveite Varena, aproveite toda aquela região e aquelas casas, aquelas ruas e também as lojinhas. Agora uma dica aí de uma seguidora bem querida lá do Instagram que mora no Lago de Como. Ela falou que em Varena também é imperdível conhecer o Lapa Cediata de Glinamorati e a Vila Monastero. Após conhecermos Varena sem pressa, nós paramos no supermercado Iperal e aqui vai a minha dica de economia para ti. Nós não queríamos gastar muito com refeição nesse dia, então nós paramos nesse supermercado e compramos comida pronta, água e outros itens, frutinhas, para a gente comer ali mesmo. No restaurante, nesse restaurante Iperal, há um local só de comidas, tipo um buffet com comidas prontas, aí tu pode comprar ali nos potinhos e depois comer. A gente comeu no estacionamento, dentro do carro, mas aí depois tu escolhe ali onde comer e assim tu vai economizar muito mais com alimentação. De Varena, nós colocamos no Google Maps a cidadezinha de Beládio. Foi a nossa próxima cidade aqui no Lago de Como. Beládio é uma cidade um pouquinho maior que Varena, mas ela também tem construções muito bonitas. Ela também tem vista maravilhosa do lago, inclusive como era inverno e anoitece cedo por lá, a gente pegou o pôr do sol no Lago de Como ali de Beládio e foi lindo demais. E não perde que lá no final do vídeo eu vou te deixar ainda dicas de outras cidades imperdíveis no lago. Dicas daquelas assim maravilhosas para tu incrementar aí o teu roteiro, caso tu tenha mais tempo pelo Lago de Como ou até mesmo decida dormir por lá. De Beládio seguimos até a cidade de Como, que é do mesmo nome aí do lago e é a maior cidade da região aí do lago. Como ela é muito legal porque ela é uma cidade, por ser maior, ela é uma cidade bem agitada, com muitas pessoas caminhando, movimentações, movimentação de carro, muitas lojas, restaurantes. Enfim, é bem legal mesmo. Pena que a gente já chegou lá de noite, porque como eu falei, a gente foi no inverno, anoitece cedo e a gente acabou também perdendo bastante tempo nas outras cidadezinhas e a gente chegou já anoitecendo em Como. Se tu conseguir chegar até mais cedo, de repente para aproveitar melhor a cidade, até porque lá em Como tem um funicular. Eu quase chorei quando eu descobri lá que tem esse funicular e já era noite, ele não estava funcionando, mas eu fiquei imaginando a vista lá de cima do funicular de todo o lago ali da cidadezinha de Como. Deve ser legal demais. Então se tu chegar lá de dia, tenta andar no funicular. A estação do funicular, que é a estação Como Brunatti, fica a 10 minutos de caminhada da Piaça Capor, que era a praça ali onde nós estávamos e ficamos caminhando. Tu gosta de conhecer essas cidades antigas com ruelinhas bem pequenas? Sim ou não? Eu amo essas ruelas europeias. E ali em Como, nós passamos em frente à catedral, muito bonita, depois caminhamos por algumas ruelas, vimos ali restaurantes, bares, lanchonetes e caminhamos até o lago para visitar o lago também ali da cidade de Como. Mas como eu falei, foi uma pena que já tinha anoitecido, mas deu para a gente aproveitar e ver que também Como é uma cidade muito bonita e bem mais assim agitada que as demais. Esta dica veio de uma seguidora lá do Instagram e eu achei muito bacana. Ela falou que comeu a melhor pizza italiana lá na cidadezinha de Como, ali pelas ruas mesmo e também gelato. Então, se tu tiver ali por Como, dá uma olhada nas pizzarias e nas gelaterias das ruas e aproveita. Outras cidades imperdíveis lá do lago são Menadio, Leno, Tremezzo, Vila Balbianello e Vila Carlota. Claro que eu não sei se é assim que se pronuncia, provavelmente não. Caso tu tenha mais tempo aí pelo lago de Como e queira aproveitar outras cidadezinhas ao redor desse lago que são imperdíveis. Então, neste passeio aí de um dia, nós conseguimos conhecer essas três cidades, Varena, Beládio e Como. Também, claro, fomos devagar, sem pressa, apreciando já a estrada, porque só o caminho ali já é uma graça, é muito legal. Como eu falei já, a gente vai passando por alguns becos, ruas estreitas, dá para visitar o lago em alguns momentos, é muito bonito. E deu para eu matar um pouquinho a minha vontade de conhecer o lago de Como, mas com certeza eu quero voltar com mais tempo, de repente até dormir lá uma noite para conhecer outras cidadezinhas ao redor. Então, caso tu tenha mais tempo e não queira fazer um bate e volta como nós fizemos de Milão, pensa aí em dormir uma noite lá no lago de Como, em algumas dessas cidades, e conhecer outras cidadezinhas. E se tu já conhece mais cidades do local, me conta aqui nos comentários, porque eu vou ficar sonhando, mas também vou anotar para a próxima vez que a gente for para lá. Espero que tu tenha gostado dessas dicas e tenha ficado aí com muita vontade de conhecer o lago de Como. E se tu gostou mesmo, dá um joinha aí e não te esquece de te inscrever aqui no nosso canal, que vai nos ajudar muito a continuar viajando e também trazendo essas dicas aqui de viagens para ti. Um beijo e até a próxima!